Aqui é verão e a França está entrando na terceira etapa do desconfinamento. Eu sou Marlene Oliveira, jornalista do Colabora, e estou falando com vocês aqui de Paris, onde eu vivo há 14 anos. Está havendo cada vez mais uma pressão para que o governo libere completamente toda a economia, permitindo que os empresários explorem da forma como desejarem? Essa estação que é considerada a estação mais rentável do ano, sobretudo para o turismo. Mas e aí? As coisas estão funcionando? Estou vendo um monte de imagens na internet de restaurantes cheios e tal? Eu ouço muito essa pergunta e essas imagens são verdadeiras. Depois de seis meses de inverno, mais três meses de confinamento, na hora que chegou o verão, meu amigo, o francês quis ir para a rua e deixou em casa, esqueceu todas as regras sanitárias necessárias para essa volta a uma normalidade progressiva. Então, o que a gente viu realmente são calçadas lotadas de gente, sem máscara, restaurantes cheios, falta do distanciamento, para dar um alento ao setor do turismo, que ao final do verão, os restaurantes e os bares têm o direito de explorar, colocar mesas e cadeiras na calçada. O que que acontece? Certos restaurantes acham que eles têm pouca calçada, comparado com outros restaurantes, e aí dão o seu jeitinho e ocupam vagas de estacionamento, a pista da ciclovia, então é comum você ver umas arrumações de restaurante no meio do asfalto, né? Isso não é bom. Agora, muitos restaurantes estão substituindo os cardápios em papel pelo código QR Code. Então, você, ao invés de manusear um cardápio que outras pessoas manusearam, você vai lá, flecha, tira a fotinha e usa diretamente no seu celular. Os restaurantes e o comércio, de uma maneira geral, estão incentivando o pagamento com cartão sem contato e incentivando que todos os pagamentos sejam feitos antes pela internet, também para reduzir o contato e o manuseio de diferentes cartões por várias pessoas. Você anda nas ruas, nos parques, espaços abertos, você começa a ver muito pouca gente de máscara. Aqui, o uso de máscara é obrigatório no metrô, nos transportes públicos, de uma maneira geral, lugares fechados, lojas, supermercados, shopping, mas o resto liberou, não precisa usar máscara, é recomendado, mas não é obrigatório. E o resultado é que tem 40 milhões de máscaras de tecido que estão encalhadas. Agora, gente, o sinal de que as coisas estão voltando ao normal realmente é que o Neymar já está aqui na França, ele já voltou para o Paris Saint-Germain, o Kip está iniciando a fase dos treinos. No sinal de que as coisas não estão ainda voltando ao normal, está faltando turista em Paris. Então, mesmo se alguns restaurantes estão abertos e estão cheios, muitos restaurantes estão fechados, muitos hotéis estão fechados, muitos bares estão fechados. E para o francês, que ele gosta, Paris está entregue ao parisiense. É muito menos inglês, muito menos outras línguas, até português você está escutando menos, mas é a língua francesa que voltou a ser a língua oficial do país. Abiantou! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho